Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Proposta suspende pagamento do auxílio reclusão por quatro anos. Entenda esta proposta que tramita na Câmara dos Deputados. O projeto de lei 2426-2021 suspende por quatro anos o pagamento do auxílio reclusão em razão do contingenciamento de gastos e da priorização das despesas em áreas como educação e saúde. Este projeto está propondo que o governo por quatro anos não pague o auxílio reclusão. O texto, em análise na Câmara dos Deputados, altera a lei de benefícios da Previdência Social. Vejam que esses pagamentos são feitos pelo INSS. Abro aspas, em razão da pandemia de Covid-19, o país tem tentado se restabelecer em todos os setores, principalmente na área econômica. A medida proposta é necessária para auxiliar esse processo de recuperação e para priorizar o investimento em áreas como educação e saúde. Fecho aspas, disse o autor, deputado Trutis, PSL, Mato Grosso do Sul. Segundo o deputado Trutis, o auxílio reclusão, atualmente pago diretamente aos dependentes dos segurados encarcerados, somou R$ 50,6 milhões de reais em outubro de 2020. Eram, então, 44.533 beneficiários, segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Então, a proposta do deputado Trutis, do PSL de Mato Grosso do Sul, é suspender por quatro anos o pagamento do auxílio reclusão. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas Comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Deixe a sua opinião nos comentários dos vídeos. Dê a sua opinião. Comente sobre essa possível suspensão do pagamento do auxílio reclusão por quatro anos. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021. Muito obrigado a todos.